A Grande Muralha da China, um colossal muro fortificado, ergue-se majestosamente no norte da China, estendendo-se por impressionantes 21.196 quilômetros, o equivalente a mais de cinco vezes a distância entre o Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, os extremos norte e sul do Brasil. Este monumento grandioso representa o mais extenso feito humano já construído ao longo de cerca de 2 mil anos, desde o século III a.C. até o século XVII, durante a Dinastia Ming. As motivações por trás dessa magnífica obra eram duplas. A defesa territorial e a salvaguarda da Rota da Seda, uma antiga rede de rotas comerciais. O que muitos não sabem é que a muralha, na realidade, não é uma estrutura contínua. Em vez disso, é um intrincado conjunto de muros e fortificações, muitos dos quais paralelos e desconexos entre si, e alguns até quase circulares. Isso explica a extensão colossal. Curiosamente, até 2012, acreditava-se que a muralha se estendia por apenas 8.851 quilômetros. Contudo, um esforço rigoroso de medição revelou sua verdadeira extensão, surpreendendo o mundo com os mais de 21 mil quilômetros atuais. Apesar de sua grandiosidade, grande parte da Grande Muralha da China original não existe mais. Partes desapareceram com o passar dos séculos, resultado da ação do tempo e das atividades humanas. Devido ter sido construída em diversas épocas e por diferentes dinastias, a muralha foi feita de uma variedade de materiais, como pedra, tijolo, terra, madeira e até junco, uma planta que cresce próximo de árvores, adaptando-se assim às diferentes regiões e necessidades. Embora a muralha tenha sido erigida por uma variedade de mão de obra, incluindo camponeses, prisioneiros e soldados, sua eficácia como barreira defensiva é debatida. A vigilância ao longo de sua extensão imensa era desafiadora, sua altura de 5 a 8 metros é considerada baixa, e a ação dos elementos naturais e das próprias atividades humanas causaram danos significativos. Hoje, a Grande Muralha da China é uma das sete maravilhas do mundo moderno, de extinção que a coloca no topo dos destinos turísticos da China. Atraente e imponente, ela recebe anualmente mais de 4 milhões de visitantes, celebrando sua grandeza e importância histórica. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.